Olá pessoal, vamos hoje para a nossa sexta aula do curso de Microsoft Word. Como prometido, hoje eu vou finalizar a página inicial, eu vou abrir aquele trabalho da aula passada e nós vamos aprender agora aqui para que serve essa parte aqui do final. Bom, localizar, imagina que eu tenho aqui um trabalho com 60, 70 páginas e eu quero procurar aqui uma palavra, eu quero procurar essa palavra aqui, vamos supor que eu já conheço essa palavra, Ebner, imagina que ela está lá na página 60, 70, não sei qual página que ela vai estar, então se eu vim aqui no localizar e digitar Ebner, olha ali, ele já procurou aqui para mim onde estava, se tivesse, só tem um resultado, mas se tivesse em mais páginas, você teria flechinha aqui para ir na próxima palavra Ebner, ou seja, é uma ferramenta muito boa para localizar palavras, certo? Eu quero localizar aqui se existe a palavra não. não, opa, a gente tem lugar errado, né? É ali ó, não, olha aí, ele achou só um não, então eu quero localizar a palavra, se eu colocar aqui, por exemplo, o, tudo que tem o, ele vai trocar, vou tentar uma outra palavra aqui, que, olha, tem alguns que's aí no texto, né? Olha lá, sete resultados, ó, então eu consigo navegar entre eles, certo? Então, quando você quer localizar alguma coisa, você tem aqui essa opção que ajuda muito, substituir, imagina que você fez um trabalho sobre alguma personalidade, tipo Albert Einstein, e você digitou, por exemplo, Albert, você colocou assim, Einstein, como se fala, né? Quem sabe, né? Sabe que não é assim que escreve, né? Mas imagina que o cara fez o trabalho inteiro assim, né? Aí, depois ele descobriu que não é assim que escreve. Então, o que que ele pode fazer? Ele pode mandar localizar aqui o Albert Einstein errado e substituir pelo Albert Einstein correto. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó, com a palavra que. Toda vez que tem que, eu quero substituir por... Ahn... Maçã. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, vou mandar substituir tudo. Olha lá, ó. Fizemos cinco substituições. Desejo continuar pesquisando do início? Não. Beleza, ó. Então, ó. Então, apareceu aí, toda vez que tava aqui, apareceu maçã. Vamos aqui no localizar pra ver. Olha lá, ó. Então, olha quantas maçãs apareceram. Ah, mas se eu quiser trocar a maçã por uma outra palavra. Mesmo caso. Substituir. Eu quero substituir maçã por leite. Olha lá. Leite. Ele só marcou um ali, né? Vamos localizar a palavra leite. Olha lá, ó. Então, bem fácil, né? Isso aqui é muito útil pra pessoa que fez um trabalho gigantesco e errou a mesma palavra várias vezes. Você não tem que ir lá a palavra por palavra e arrumar, né? Que dá um certo trabalho. Você tem essas opções aqui que te ajudam muito, tá? Olha lá. Olha lá. Vou voltar aqui. É... Aí, ó. Então, temos ali os keys novamente. Vou mandar localizar. A última coisa que eu coloquei, que eu já esqueci, eu lembro que foi maçã. A outra palavra já não lembro mais que foi o que eu usei. Mas isso agora também não interessa, né? Vocês já entenderam aí como é que funciona. É... Vocês vão se perguntar aí sobre o selecionar. Esse aqui é pra selecionar também, né? É... Algumas opções. Olha lá. Selecionar o texto inteiro. Selecionar objetos, né? No caso aqui nós não vamos ter nenhum, tá? Olha lá. Selecionar textos semelhantes. Isso aqui é pouquíssimo usado. Confesso que nunca usei, tá? Mas tem aí a sua utilidade, né? Mas os mais importantes aqui são esses. E como eu já comentei anteriormente, se eu pressionar aqui CTRL T pra selecionar todo o texto, eu tenho aqui, né? Essas opções. Aqui já vi algumas formatações prontas, né? E se eu quiser zerar, eu venho aqui no normal. Eu não comentei sobre o baldinho aqui, né? Que ele pinta o fundo do texto, ó. Então tá comentado aí também. Fácil, né? Vou colocar aqui uma cor branca na fonte. E o negrito. Bom, tá aí. Então, com isso, finalizamos aqui, né? Toda a parte aí do página inicial. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, né? De dar um like. Curtir não, né? Curtir no Facebook. Dar um like aí no nosso vídeo e se inscrever no canal. E continue acompanhando as próximas aulas. Quem não viu as primeiras aulas, vai ter aí na descrição o curso completo, tá? E vai ter o arquivo aí também para vocês poderem baixar. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.